Vamos falar sobre a volta às aulas, matéria do Israel Espíndola, vamos embora. A Prefeitura de Três Lagoas decidiu a retomada das aulas presenciais na rede de ensino do município. Nesta manhã, a secretária Ângela Brito anunciou o retorno para o dia 4 de outubro. Olha, em questão da carteirinha, a Três Lagoas ainda não adotou, né, a questão da carteirinha, mas nós temos o controle dos profissionais vacinados, nós temos apenas aqueles profissionais que por direito subjetivo deles, né, e liberdade de cada um, eles não quiseram tomar, né. Então, mas isso é uma questão que foge ao nosso controle. Mas os demais estão vacinados, né, então a gente fica bastante tranquilo. E também, tendo em vista que a grande maioria dos pais também, por conta da idade, né, que a vacina já cobriu, então a gente fica num quadro, Ismael, de tranquilidade, né, acerca dessas questões. Além disso, nós também temos os adolescentes, né, de 12 anos, que também já foram vacinados. Então, a gente acredita que nós vamos retornar numa situação bastante tranquila acerca dessas questões. A partir da próxima segunda-feira, todas as aulas serão presenciais. De acordo com a secretária Ângela Brito, salvo as crianças que não podem ir às escolas, serão estudados caso a caso. O restante deve, sim, voltar para as salas de aula. A missão da Secretaria de Educação é evitar que a evasão escolar aumente neste retorno. Nós temos, hoje na rede, frequentando dos 100% matriculados, nós temos 73% nas escolas, portanto, eu só tenho 27% que estão de forma remota, né, e nos CIs, nós temos 23% que estão de forma remota. Destes 23% dos CIs e 27% das escolas, nós vamos agora chamar todos esses, né, para assinar um termo de responsabilidade de retorno às aulas. Porque quando a gente fala a rede volta 100%, é como era antes, não é? Então, não tem aquela questão assim, ah, mas eu posso ficar remota, eu posso ficar, agora não tem. A não ser os casos, né, singulares, não é? Eu posso ter uma criança que está impedida de ir, né, e essas crianças nós vamos olhar com bastante carinho, né, individualmente. De acordo com a secretária Ângela Brito, mais de 95% dos professores foram vacinados e não houve registro de crianças contaminadas com a Covid-19. O retorno às salas de aulas seguirão todos os protocolos de biossegurança. E vai voltar com todo cuidado com o protocolo de biossegurança. A única coisa que vai mudar é o distanciamento, né, com 100% em sala, as crianças ficarão mais próximas, porém, estarão de máscara, né, a gente vai estar cuidando da questão da higienização, toda essa parte continua normalmente.